Pai 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 Meu pescoço Cadê a galinha preta? Não sei pra chegar e nem você aqui Pai do céu, ele escapou até Tão atrás dele, ele deve tá aqui perto Pai, acho que é tarde demais Já tá na rede O mistério finalmente Chega ao fim Vitor Valentim nunca se deixou fotografar Porque Ele não existe Ele era Eclenes Martins, ex-marido De Susana Martins A conceituada editora de moda Brasil, meu Deus do céu Ari, como é conhecido o autor Da Mó Farsa do Fashion World Com a ajuda de uma vida inteira do Belenzinho Enganou a fina flor da sociedade polistana Que pagou verdadeiras fortunas Por vestidas feitas ali mesmo No tradicional bairro da zona leste Cala lá, cara Acabou comigo, Lucia Fica assim, pai A gente acabou de ver tudo na internet A gente acabou de ver tudo na internet